Olá pessoal, vamos então encarando agora a questão de número 55. Lendo um pouquinho esse enunciado, lembrando que pegamos algumas questões agora para uma espécie de aprofundamento, já para encerrar esse módulo de estatística, certo? Além de fechar esse módulo de estatística, eu também estou encerrando o curso de matemática completa. Você tem um curso com mais de 400 vídeos, são mais de 200 horas gravadas, então com toda certeza é o curso mais longo, o curso mais completo que nós temos de matemática hoje no nosso país, falando em videoaulas, ok? Então dá para ter sim um acesso bacana, ter uma preparação completa para o concurso que você quiser. Então está lá na prateleira o curso completo de matemática, você vai lá e vai pegando os tops, está tudo dividido por tops, por assuntos, então você vai pegando os assuntos e vai montando de acordo com o seu edital, beleza? Vamos então? Lendo o enunciado da próxima questão. Para a solução das duas próximas questões, utiliza o enunciado que segue. O atributo do tipo contínuo X, observado como inteiro, numa amostra de tamanho 100, obtida de uma população de mil indivíduos, produziu a tabela de frequências seguinte. Eu tenho aqui sete classes, três, seis, sete, e aqui eu tenho a frequência, certo? Observe que essa frequência não é acumulada, então é uma frequência simples, ou seja, o número de elementos dentro de cada classe, tudo bem? Amplitude 10, então você consegue aqui montar tudo direitinho. Observe, assinale a opção que corresponde à estimativa da mediana amostral do atributo X. Então, observe que ele quer a mediana. Ah, mas ele está pedindo o valor estimado. Claro, por se tratar de uma distribuição de frequências, dados agrupados, então tem o valor estimado. Beleza. Quando eu tenho que achar a mediana, o que é que eu vou fazer? O primeiro passo, pessoal, o primeiro passo é identificar a classe mediana. Para isso, vamos descobrir o número de elementos. Para aproveitar o espaço que nós temos aqui, eu vou colocar aqui ao lado, eu já sei que a frequência é simples, vou aproveitar para pegar a frequência acumulada e crescente, a fac. Então, vamos, 4, com 8, 12, com 14, 26, 46, 72, beleza, 72, aqui 90 e 100. Perfeito. Observe que eu tenho aqui, ó, frequência acumulada. Show de bola. Então, na hora que eu identifico o total, são 100 elementos, como eu quero trabalhar com a mediana, eu tenho que montar aquela fraçãozinha que provavelmente você deve estar fazendo de cabeça, que é o que eu chamo de fração mediana, certo? Então, está aqui, ó, fração mediana. Essa fração é a representação do que realmente você tem para a mediana, que é a metade de cada lado. Então, n sobre 2, no caso, são 100 elementos, 100 dividido por 2, vamos encontrar 50. Então, pronto, 50. Ok. Vamos, então, descobrir em que classe, pessoal, eu preciso descobrir em que classe eu peguei o quinquagésimo elemento. Vamos descobrir agora. Está aqui. Ó, essa é a classe mediana. No caso, a quinta classe. Quinta classe, a classe mediana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe. Por que eu tenho tanta certeza? Se eu tenho 100 elementos e tenho direito a metade, então são 50. Portanto, eu preciso identificar a classe que absorve o quinquagésimo elemento. O acumulado me dá, até o final da quarta classe, 46 elementos, o que significa dizer que eu tenho autorização para começar a próxima classe. Não posso terminá-la. Por quê? Porque eu tenho um acumulado de 72 elementos, mais do que deveria. Daí, eu já descobri a classe mediana. Então, vamos agora começar a interpolação. Que é aquela proporçãozinha que nós fazemos. 69,5 a 79,5. Então, 69,5 até 79,5. Pronto. Antes de entrar nessa classe de número 5, eu tenho 46 elementos. Então, está aqui, ó, 46 elementos. Para chegar até o 79,5, eu tenho 72 elementos. Agora, vamos lá. Se você tem direito não a 72 elementos, porque está mais da metade, e nem 46, porque está abaixo, eu paro com 50 elementos. E aqui, apresento o valor mediano. Pronto. Esse é o cenário que nós temos. Então, de 69,5 a 79,5, amplitude o quê? 10. Essa amplitude de 10 me dá um total de 26 elementos. São os 26 elementos dessa classe, ó. Essa galera aqui. O que significa dizer que se você tivesse autorização para percorrer toda a classe, você ia absorver 26 elementos. Porém, você só tem interesse em pegar mais 4. O que não te dá o direito de andar por toda a classe. Apenas esse pedacinho, o x. Ok? Então, se eu saio de 46 para chegar em 50, eu tenho direito a 4. Temos... Como é que vai ficar agora a minha resolução? Então, 10 está para 26, 10 está para 26, assim como x está para 4. Simplifica, divido por 2 dá 5, divido por 2 dá 13. Multiplicando em cruz, eu tenho 13x igual a 20. Pronto. 13x igual a 20. x é igual a 20 dividido por 13. O nosso x dá aproximadamente 1,54. Pronto. Terminamos? Não. Claro que não. Encontramos apenas o x, ou seja, o pedaço que eu tenho dentro da classe. Então, pegue o x e vamos bater aqui o martelo. Logo... Resposta. Pronto. Eu tenho aqui... 69,5. Deixa eu tirar aqui a resposta e colocar logo a mediana. Então, a mediana é 69,5, com mais o pedaçozinho x até chegar, que é 1,54. A mediana, então, dá igual a 71,04. Portanto, a resposta correta é o item A. Fechamos aqui o nosso resultado. Então, o raciocínio é sempre o mesmo. Você pode até achar mais difícil o cálculo da mediana. Ah, professor, demora e tal. Tem que ter cuidado, tem que montar, tem que ter todo um raciocínio por trás. Concordo e vou te dar razão. Agora, pessoal, venhamos e convenhamos. Duas, três questões de mediana para distribuição de frequência, você também já não erra mais nenhuma. Porque o formato é sempre o mesmo, é uma coisa repetitiva. Beleza? Show de bola, galera. Questão de número 56. Vamos lá. Está aqui. A 56 diz assim. Assinale a opção que corresponde ao valor modal do atributo x, usando o conceito de Cusuber. Beleza. Nesse caso, eu quero o valor modal. Se eu estou diante de uma questão de estatística, que para resolver existe o uso de fórmula, eu nem vou olhar para a tabela agora. Eu vou começar a escrever na fórmula. A moda, por se tratar de uma distribuição de frequência, é dada por limite inferior mais delta A sobre delta A mais delta P vezes a amplitude. Então, a moda, limite inferior mais delta A sobre delta A mais delta P vezes a amplitude. A moda é igual a limite inferior, claro, que da classe modal. Então, eu preciso voltar e identificar agora a classe modal. Vamos. Frequência simples. 4, 8, 14, 20, 26, 18, 10. No caso, a mesma, pessoal, tabela, só que aqui, a classe modal, a classe com a maior frequência simples. Observe que 26, portanto, a classe modal coincide com a classe mediana. Ok? Aqui, ó. 26, a maior frequência simples, então, essa é a classe modal. Limite inferior, 69,5. Mais, agora. Pronto. 69,5. Próximo passo, achar o delta A e achar o delta P. Delta A, nada mais é do que a variação com a classe anterior. Ó, delta A e aqui o delta P. Vamos lá. Delta A, 26 menos 20, então, 26 menos 20, que dá igual a 6. Delta P, 26 menos 18, isso aqui vai ser igual a 8. Pronto. Terminei de encontrar o que eu preciso com relação a variação, delta A e delta P. Não esqueça que o primeiro passo é procurar a maior frequência. Por quê? Maior frequência simples, porque caracteriza a classe modal. Então, pronto. 26. 6. E aqui, ó, 26 menos 18, dá 8. Vamos, então, substituindo. Delta A, 6, 6 e delta P, 8. Pronto. A moda vai ser igual a 69,5 com mais 60 dividido por 14. Pronto. Simplifico um pouco. Por 2, 30. Por 2, 7. Daí, o valor modal vai ser igual a 69,5 com mais. 30 dividido por 7, você encontra, então, 4,28. Aproximando, 4,28. Daí, a moda. Juntando 69,5, que você já encontrou como limite inferior da classe modal. Com mais 4,28, você vai bater como resposta 73,78. B de bola o nosso gabarito. Tá aí, um aprofundamentozinho rápido. Já sabe. Tá de acordo? Viu a fórmula? Manda ver e resolve sem nenhum problema. Vou aproveitar o momento, já que eu resolvi a questão 56, através do conceito de Kuzube, que é o conceito que serve como regra. E a questão deixa claro que esse é o conceito que deve ser utilizado. Agora, eu vou aproveitar o embalo, pessoal, e vou fazer as 56 usando o conceito de King, certo? Só para efeito de curiosidade e treino. Veja, usando agora o conceito de King. Vou colocar aqui em cima. Pronto. Conceito de King. O cálculo funciona assim. Moda é igual ao limite inferior mais frequência da classe posterior, dividido pela frequência da classe anterior mais a frequência da classe posterior, vezes a amplitude. Então, a moda é o limite inferior mais FP sobre FA mais FP, vezes H. Show de bola. A moda é igual a classe modal continua a mesma, claro. O limite inferior mesmo? Sim, 69,5. Deixa eu aproveitar para tirar esse slide aqui, para não ficar perturbando tanto. Limite inferior, 69,5. Mais... Agora... Agora... FP, frequência da classe posterior, 18. Só a frequência. E frequência da classe anterior, com relação à classe modal, 20. Então, 20. Mais 18, que é a frequência da classe posterior, vezes a amplitude, que é 10. Pronto. A moda vai ser igual a 69,5 com mais 180 dividido por 38. Pronto. 69,5 com mais 180 dividido por 38. A moda é igual a 69,5 com mais 180 dividido por 38. 4,73... 4,73... Então, vai dar para 74. Porque vai dar 4,73 e 68. Então, 74. Daí, encontramos para a moda... moda igual a 74,24. Pronto. 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 74,24. Show de bola. Valor aproximado? É. Ó. Um pouquinho de diferença, mas... São valores parecidos. Esse pelo conceito de King. E aqui pelo conceito de Kuzube. Boa. Sem perder tempo. Vamos para a próxima. Questão de número 57. Vamos lá, galera. Na distribuição de frequências abaixo, não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Tudo bem. Ele me dá, observe, que frequência acumulada. Essa frequência acumulada, se ele não disser nada, se é absoluta ou se é relativa, não tanto faz, ó. Porque o total dá 100, então eu posso considerar como relativa, como valores em termos percentuais. Hum. Olha o que ele está pedindo aqui, ó. O oitavo desceu. Só o oitavo desceu. Novidade. Novidade. Eu falei com vocês, lá no primeiro momento, na parte teórica, sobre as medidas separatrizes. No caso, os quartis, desis e percentis. Quartis, quando eu quero dividir a distribuição 100% em quatro partes. desis, quando eu vou dividir em 10 partes. E percentis, quando eu uso para dividir em 100 partes. Beleza, sem problema. Difícil? Não. Só para ter um pouquinho mais de cuidado, claro. Mas não chega a ser algo de excepcional. O que é o seguinte? Se você estiver trabalhando com alguma medida separatriz dentro pessoal de uma distribuição de frequência, trabalhe com a fração. A fração. Aquela fração que lá na mediana eu chamei de fração mediana. A fração que representa o que você quer. Poxa, o cara não quer o oitavo? becil. Então ele quer oito partes de 10. Ou seja, ele quer o que? 80% dos elementos. Então você vai lá na classe em que você pegou, são 100 elementos, que você pegou o elemento de número 80. Aquele elemento que ocupa a posição de número 80. E aí galera? Como é que eu faço? Primeiro passo. Já falei. Monte a fração. Aqui ó. Pronto. Fração. Oitavo decil. Então oito partes de n que é o total de 10. Decil dividir em 10 partes. Beleza? Então oito n sobre 10. Muito bom. Quando você substitui oito o n que eu tenho lá cem cem simplifico um pouco e eu encontro o que? Oitenta. Pronto. oitenta. A pergunta agora é esqueça esse enunciado e faça a seguinte pergunta. Em que classe já vou voltar em que classe você pegou o oitagésimo elemento? Isso. Quem está me dando como resposta? Três, seis, sete classes. Quem está me dando como resposta? a sexta classe está correta. Por quê? Porque eu tenho cem elementos e tenho direito a oitenta. Oitavo decil é oitenta por cento. Então eu tenho direito a oitenta. Antes de chegar na sexta classe antes, concluindo até a quinta classe eu tenho setenta e dois elementos menos do que eu tenho direito. Então eu vou começar a próxima classe. vamos lá. Está aqui. Vamos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho porque esse negócio sempre fica muito apertado. Está aqui. Beleza, beleza. cento e setenta e nove vírgula cinco cento e setenta e nove vírgula cinco a classe que me interessa até cento e oitenta e nove vírgula cinco. Quantos elementos eu tenho até o cento e setenta e nove vírgula cinco? setenta e dois que é o acumulado até a classe anterior. Setenta e dois. Quanto eu tenho até o cento e oitenta e nove vírgula cinco? Eu tenho noventa se você for até o final da classe noventa. Então muito bom. Agora pessoal o que eu preciso? Eu preciso do oitavo decil. Então eu preciso chegar até oitenta. Então bota aqui até aqui oitenta. Muito bom. Pronto. Oitenta. E aqui o que nós chamamos de D8 oitavo decil. E é hora de aplicar a interpolação. O mesmo raciocínio que você usa na mediana. aqui eu tenho amplitude 10 que me dá em troca quantos elementos? Dezoito elementos. Então amplitude 10 são dezoito elementos. Espera assim aqui ó oito daqui pra cá x se eu já tenho 72 até 179,5 e preciso de mais oito então anda x hora de montar a proporção bonitinha aqui ao lado. Temos 10 está para 18 10 18 assim como x está para 8 x está para 8 posso simplificar tiro 10 de 18 por 2 5 por 2 9 multiplico em cruz aí eu fico com 9x igual a 40 o x é igual a 40 dividido por 9 x é igual a dividindo vamos encontrar uma dízima aqui 4,44 e 4 pronto pronto beleza logo o nosso oitavo oitavo desceu vai ser igual a 179,5 com mais 4,44 e 4 você vai pular ficamos portanto finalizando a questão 179,5 mais 4,44 chegamos a 183,90 então oitavo desceu batendo 183,94 e 94 show de bola resposta correta o item C de casa então está aí pessoal mais uma questãozinha liquidada rapidinho com vocês o raciocínio muito parecido com a mediana então é só ter paciência que você consegue fazer tenta fazer a próxima questão fala de uma medida separatriz vai lá daqui a pouco nos encontramos forte abraço até mais